Está começando a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos e quer sair da poupança? Então vem com a gente que nesse vídeo eu te conto aplicações que você pode fazer com apenas 100 reais. No começo, investir pode parecer um bicho de sete cabeças. São vários tipos, várias siglas que parecem sem sentido e várias palavras complicadas que acabam confundindo a gente. Mas com o tempo você acaba se familiarizando com isso tudo. O importante é começar. Vamos lá? Vamos falar primeiro de alguns investimentos em renda fixa. E uma boa forma de você começar a dar os seus primeiros passos nos investimentos, além da poupança, são os CDBs. Na nossa plataforma de investimentos você encontra, por exemplo, o CDB pós-DI liquidez diária e o CDB mais limite de crédito. Ambos com liquidez diária. Aliás, nesse último, todo o valor que você aplica é convertido automaticamente em limite de crédito para o seu cartão do INTO. Esses investimentos são muito indicados para você fazer a sua reserva de emergência, pois são seguros, rendem mais que a poupança e você pode resgatar o seu dinheiro quando quiser, a partir do dia seguinte à sua aplicação. Outra boa opção para iniciantes são as LCIs. Por esse ser um investimento isento de imposto de renda, em alguns momentos ele pode te dar um retorno ainda maior do que alguns CDBs. A gente já falou da diferença entre o CDB e o LCI nesse vídeo que está aqui do lado. E também você pode assistir ele assim que terminar esse vídeo aqui. Lá no nosso app, você encontra opções de LCIs que você poderá resgatar o dinheiro a partir de 90 dias. Basta ficar atento a essa liquidez. Aqui, vale você estudar o seu momento de vida e quanto tempo você pode deixar o seu dinheiro rendendo sem precisar se preocupar com ele. E que tal também tentar o Tesouro Direto? Esse investimento pode ser feito com menos de R$ 50,00 em alguns casos e já está disponível no seu app no INTO. Os títulos do Tesouro Direto são divididos de acordo com a forma de remuneração. Existem títulos pós-fixados, pré-fixados ou mistos. O rendimento dos títulos pós-fixados varia de acordo com a oscilação de indicadores econômicos. Já os pré-fixados têm remuneração definida no momento da compra. E para fechar, os títulos de remuneração mista são aqueles que oferecem um percentual fixo, mais a variação do IPCA, e chamados Tesouro IPCA+. Agora, indo para a renda variável, o investimento em ações é algo muito atrativo para a maioria, mas que demanda um pouco mais de conhecimento. Pensando nisso, alguns fundos de investimento podem ser uma boa opção para você começar. Um bom exemplo é a família Interselection, que é composta de fundos de fundos. Com essa família de fundos, que é gerida aqui por nós do INTO, você pode começar com pouco e contar com uma equipe de especialistas que irão gerir esses investimentos para você. Essa é uma ótima oportunidade também de você diversificar os seus investimentos, e não ficar apenas na renda fixa. Lembrando aqui, que a família Interselection é composta de fundos de ações, ou seja, o indicado é que você faça esse investimento com objetivos de longo prazo, já que os valores podem oscilar de acordo com o mercado. E aí, pronto para começar de vez com seus investimentos? Antes disso, lembre-se sempre de preencher o seu perfil de investidor no nosso aplicativo, e se tiver ficado com alguma dúvida, pode contar com a gente aqui nos comentários, ou no Twitter, arroba InterInvest. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, e ligar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos que vão te ajudar na sua vida financeira. Até a próxima!